Como completar todas as tarefas narrativas, parte 5, eu sou Iron Man. Aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em apanhar o criador e os códigos GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. E que Deus abençoe todo mundo que tá inscrito no canal com sininho ativo e tá sempre acompanhando os vídeos do começo ao fim. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá eu trago um vídeo dedicado com resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. E se você quiser um monitor barato, 180 Hz, incrível, dá uma passada na descrição que eu postei vídeo dele, super recomendo. Fale com o Iron Man sobre o equipamento dele. Pra gente completar essa missão a gente vai tá caindo aqui em um dos novos locais aqui do Iron Man. Clica ali ó, e depois de você marcar aqui, vamos cair lá. E galera, chegando aqui nesse local como sempre, vocês vão tá encontrando o Iron Man, é só você vir aqui e falar com ele. Clicou aqui pra falar? O seu desafio vai ser completo lá na esquerda em cima, tá? Olha só, essa aqui foi a hora que eu completei a missão, um pouquinho antes, né? Vim aqui, cliquei pra falar com o Iron Man, continuei e desafio completo na esquerda em cima, tá lá. Vascula um baú das indústrias Stark. A gente vai cair no mesmo local que eu mostrei pra vocês. Cima aqui do portão pavoroso, nesse local aqui. E chegando aqui no local, você já vai tá encontrando o baú ali galera. Bem brilhoso nessa parte aqui. Só vocês virem aqui e abri esse baú aqui com o nome de Stark Industries ali ó. Abriu, beleza, desafio completo. Acerte oponentes com armas Stark de uma distância combinada total. Nesse mesmo local que vocês estavam agora no desafio anterior, né? No estágio anterior. Você vai abrir de novo esse baú aqui e você vai conseguir esse item. Kit de combate do Iron Man. Aí você vai encontrar aqui uns oponentes, né? Uns inimigos pra você começar a atirar neles. E você tem que tomar um pouco de distância pra completar essa missão. Que nem uma tarefa que teve aí um pouquinho antiga aí no jogo. Anteriormente tinha a mesma tarefa aí de distância combinada. Tinha que manter um pouco de distância pra você completar essa tarefa, entendeu? Então, manteve aqui um pouquinho de distância. Seu desafio já vai ser completo lá na esquerda em cima, em 3, em 2, em 1. Tá lá, galera. Desafio completo na esquerda em cima. Sobrevoe o Castelo do Destino com o kit de voo do Iron Man. Quando você abrir esse baú aqui, você vai ter que ter a sorte de ter o kit de voo do Iron Man. Agora a gente vai ter que ir lá pro Castelo do Destino, lá na direita em cima. Marca aqui nesse local. Tem um carro aqui no meio do caminho caso você precise. E chegando aqui no local, o que você vai ter que fazer? Simplesmente você vai ter que sair voando. Mas não é desse modo padrão aqui que eu tô voando. Você simplesmente vai ter que apertar o botão ali, acho que é o direito, né? Ou o botão ali de atirar, qualquer coisa ali. E pronto, você entra nesse modo que vocês estão vendo aqui. Você tem que ficar voando por cima aqui do Castelo do Destino. Fazendo isso, você já vai conseguir completar o seu desafio lá na esquerda em cima. Tá lá, desafio completo. Destruou objetos com o kit de combate do Iron Man ou o arsenal do Máquina de Combate. Eu abri aqui o baú e encontrei o kit de combate do Iron Man. Tá vendo aqui, ó? Peguei esse item. Agora eu comecei aqui a destruir tudo que eu vejo pela frente. Parede, objeto ali, né? Pode ser caixas também. Eu recomendo você destruir essas caixas de madeira, barris, cercas e coisas do gênero. Ao invés de destruir paredes. Porque as paredes demoram bastante pra quebrar. Então foca aqui em quebrar a cerca. Quebra aqui também a outra. Já estamos com 24 barra 25. Falta só mais um. Quebra aqui mais uma cerca. E pronto. Desafio completo na esquerda em cima. Causa e dano a veículos com o feixe único enquanto voa. Olha só, galera. Depois que você abrir aqui o baú, você vai encontrar aqui esse item. Que eu acabei de pegar. O kit de combate do Iron Man. Você vai precisar desse item e de mais um outro. A gente tá aqui em cima do nitródromo, né? E a gente vai ir pro próximo local. Tem esse local aqui também, né? E tem o outro aqui em cima também. São os três locais aí pra você tá pegando esses itens, ok? E chegando aqui no local, a gente vai abrir mais um baú. E conseguimos pegar o kit de voo do Iron Man. A gente vai ter que combar com esses dois itens, tá, galera? O meu carro tá ali na parte de baixo. E a gente vai usar esses dois itens aqui, ó. Kit de voo do Iron Man, kit de combate do Iron Man. A gente vai pegar aqui a parte da bota. E a gente vai clicar ali pra gente poder sair voando. Clicou aqui? Beleza. A partir do momento que a gente estiver no ar, a gente aperta o botão ali de mirar. Tá vendo? Mirou no carro e pronto. Desafio completo. Ensinei como completar todas as tarefas. E não esqueça, galera. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo. Apanha no criador de os códigos GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando. Eu tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudam de volta. E que Deus abençoe todo mundo que tá inscrito no canal com sininho ativo. E tá sempre acompanhando os vídeos do começo ao fim. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado. Com resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. O link está na descrição. E depois vem aqui na loop e pesquisa aqui. Por GabrielGF. Que você vai encontrar os meus mapas criados. No momento só tenho um mapa criado. Que é o Locker Testa. Pra você testar esses 15 itens. O código direto aparecendo na tela. E também você pode clicar no coraçãozinho. Pra você favoritar esse mapa. Clica no coraçãozinho pra favoritar. Pra sempre quando você quiser testar os seus 15 itens. E você já vai ter esse mapa salvo no seu liste favorito. Pra você testar o que você quiser. Então entra lá no mapinha que você vai curtir bastante. E se você quiser um monitor barato. 180 Hz. Incrível. Dá uma passada na descrição. Que eu postei vídeo dele. Super recomendo. Deixa o like nesse vídeo. E se você tiver Discord. Entrando no meu server do Discord. Que tá na descrição. Agora vai maratonando todos os vídeos que estão aparecendo na tela nesse atual momento. Tem vários vídeos muito legais aí na tela. E também na aba vídeos do canal. Vai maratonando os vídeos aí. E quem assistiu até aqui. Comente tarefas. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.